Elvis avisei, saindo da escola, DJ Vado Poster Temba, hoje é, hoje é, hoje é Hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, hoje tem, tem Toma, tem putaro, tem, tem cigarro, tem Temba, tem, temba, tem Eu tava com o William, parou, chuva do Bottles, parou, dando barulho e tudo Niga, para dos ares, tênis, tamo os papão, bolinho, biscoito O Gênio também tá aqui, Durama, beba, eu também tá lá Toma, 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 toma Skimini, skimini, bó, e aqui tem que, bá, chuta lá tuas grades, bá Vá nos tragar, boa fábrica fecha, bom corpo rebenta Boa fábrica fecha, bom corpo rebenta Só se viva uma vez, só se viva uma vez, só se viva uma vez, só se viva uma vez Toma, toma, toma Hoje tem, tem, hoje tem, hoje tem, tem Toma, tem putaro, tem, tem cigarro, tem Temba, tem, tem, tem Temba, tem Eu tava com o William, parou, chuva do Bottles, parou, dando barulho e tudo Niga, para dos ares, tênis, tamo os papão, bolinho, biscoito O Gênio também tá aqui, Durama, beba, eu também tá lá Tá aqui, é nóis, e ma popo Temba, 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 temba Temba, temba Skimini, skimini, bó, e aqui tem que, bá, chuta lá tuas grades, bá, bá, não estraga Boa fábrica fecha, bom cor por rebeta Só se vivo uma vez Dom, Dom, Dom Stop No doubt I do it Um dos